Platinho de tomate sendo feito, várias máquinas trabalhando e o que chamou a atenção foi uma invenção diferente que os produtores acharam para agilizar o serviço. Confere aí. Realizar plantios em grandes terras é algo que acontece em todo o Brasil. Cada região tem a sua cultura de cultivo. O tomate, por exemplo, é plantado em vários estados brasileiros. Muitas terras, muitas mudas a serem plantadas. O trabalho é enorme e para facilitar o serviço, uma invenção do jeito que o brasileiro gosta. No estiramento das lonas, os buracos seriam feitos à mão. Porém, a criatividade foi mais além e fizeram uma adaptação que economiza serviço e dinheiro. O trabalho do plantio de tomate é feito manualmente e também com algumas máquinas adaptadas para facilitar o serviço. Aqui tem o trator onde vai puxando a lona, colocando a lona aqui já para ser feito o plantio do tomate. E na lona, vai furando também esses buraquinhos essenciais para aqui colocar as mudas. Tem lona que já vem com esses buracos, mas tem lona que não, no caso dessa daqui. E aí a máquina que vem fazendo esse serviço foi adaptada para já facilitar, para adiantar esses furos. Temos colocado aqui esses furadores, esses ganchos, aqui que a máquina vai andando e a roda aqui já vai furando a lona, facilitando. Pois, se não tivesse essa adaptação, os trabalhadores iam ter que furar buraquinho por buraquinho na lona para poder colocar as mudas. Então, está aqui o jeitinho brasileiro de realizar as coisas, claro, facilitando o serviço. Lembramos, esta grade aqui não tinha esta peça. Isso aqui foi totalmente adaptado para facilitar o serviço. Está aí um pneu de uma motocicleta, aqui adaptada com esses ganchos, para exatamente estar. Enquanto o trator vai andando e puxando a lona, aqui vai já furando os buracos, já deixando pronto para ser colocadas as mudas. Criatividade no campo, né? A gente costuma dizer sempre que o nordestino, ele sempre foi e sempre será resiliente. Vai arrumar sempre uma solução, né? Uma adaptação. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. Tchau.